Equipe Os Debochados São Gabriel Rio Grande do Sul Apoio Severo Audio Car Siena Debochado do Maurício Palio Rouba a Cena do Ria Reboque Mini Monstro E Montanha Fim do Silêncio do Nanto Equipe Os Debochados São Gabriel Rio Grande do Sul E ela me joga E ela me joga Apoio Severo Audio Car Siena Debochado do Maurício Palio Rouba a Cena do Ria Reboque Mini Monstro E Montanha Fim do Silêncio do Nanto DJ Moisés Moura Apoio� E aí E aí